Movimento intenso de carretas em Vargem Grande do Sul, sinal que já começou a colheita de batatas da safra de inverno. Tem gente de todo lugar para levar a mercadoria para todo o país. Sou do Pilar do Sul. Nesta época do ano, sempre vem aqui para Vargem Grande? Sempre vem, sempre vem para cá, carrega batata daqui para o interior mesmo, para Sorocaba, para o Cease São Paulo, vai para vários lugares por aí. Nesta época é bem movimentado? É bem movimentado, bastante. A cidade paulista é referência desde a década de 60 no cultivo de batatas. A região é responsável por 88% das safras de inverno no estado de São Paulo e 60% do mercado brasileiro neste período. Apenas 10% da área de plantio é colhida com máquinas. A maior parte da colheita ainda depende do trabalho manual e vem muita gente de vários lugares. O bom momento do agronegócio atrai, inclusive, quem não está conseguindo emprego no meio urbano, como é o caso desses dois cearenses. A diária de trabalho chega em média a 100 reais. Você vai comer? Eu pago aluguel. É bom a gente trabalhar, né? Lá no Pilar do Sul não tem trabalho, é uma sequidão, não tem ganho de nada. A gente tem que trabalhar para sustentar os filhos, os netos que a gente tem. Eu sou viúva, 16 anos, só tenho uma pensãozinha e tenho que sustentar a família que tem, né? A batata é uma cultura que depende do clima mais frio para se desenvolver, principalmente no período de plantio. Por isso mesmo, a maior parte do cultivo acontece em países do hemisfério norte. Aqui no Brasil, as mudanças no tempo têm prejudicado a cultura. A batata foi mais uma cultura brasileira prejudicada por causa do forte calor que aconteceu no início deste ano. E por causa disso, a safra de inverno vai ter a produtividade prejudicada. Segundo o engenheiro agrônomo, a semente da batata precisa de noites frias para se desenvolver. Situação que não aconteceu no início do plantio. Basicamente, a semente de batata necessita de noites frias e dias quentes. Com essa seca, com a interferência desse clima muito calor, né? Então a maioria dos tubérculos apodreceram. Devido a entrada de bactérias, ataques de fungo, até mesmo de pragas. Isso compromete diretamente na produtividade da batata. Rodrigo Canella é um dos principais produtores de batata de Vargem Grande do Sul. Nesta safra, investiu na cultura em 180 hectares. Por causa da instabilidade no clima, o início da colheita está menor. Cerca de 400 sacos de 50 quilos por hectare, contra 800 em safras anteriores. O início de colheita nosso teve muito problema climático, devido à perca com semente, perca de campo de batata por causa de altas temperaturas no início de plantio. Baixíssima produtividade esse ano. Apesar disso, os ganhos estão maiores para o produtor. Com menos batata no mercado, o preço do saco de 50 quilos subiu e já chega a R$ 95. No ano passado, nesta mesma época, custava R$ 58. Tem compensado um pouco devido à baixa produção, mas mesmo assim, teve casos aqui que mesmo tendo quase o dobro do preço, o cara ainda está tomando prejuízo. O resultado disso é um preço maior para o consumidor, mas que pode cair em breve, já que o plantio tardio não apresentou problemas com o clima. E o desenvolvimento da cultura não sofreu tanto com infestações de pragas e plantas daninhas. O principal problema da batata de cultura hoje chama-se requeima. É um fungo que ataca as hastes e os foliulos da batata. Nós não tivemos problema esse ano com requeima, muito pouca pressão. Temos grandes problemas também com lagarta. Esse ano foi um ano atípico também, não tivemos muito ataque de lagarta. Foi bem controlado, tivemos uma lavoura em condução normal. Estima-se que a produtividade vai melhorar na região para todo mundo, só que já vai ter mais oferta. Então eu acredito que os preços tendem a reduzir um pouco para frente. Talvez compensando um pelo outro. Mais produtividade, menos preço. É lei da oferta e procura, vai ser ofertado mais produto. Eu acredito que tende a melhorar para o consumidor futuramente. 수도 sisters, não tem ничего mais do que nem onde ele vai durar para cada umских cleanrichos. Então vamos lá. Tiramos para a frente, nos programas, vamos lá. Tiramos para a frente, nos programas de batata. E jos аствora eónima.